O que é o DMF? Olá pessoal, estou aqui como visitante do canal do DMF e vamos jogar hoje um jogo que ele permitiu que eu escolhesse, porque o DMF jogou com a política dele e quando ele faz esses quadros ele permite que a pessoa que ele convida escolha o jogo, né DMF? É, sim, o convidado escolhe, sempre é isso. Exatamente, então eu escolhi um jogo chamado Rush Beach Fukuzeno Foshi, que é um jogo de briga de rua, também conhecido como Brawl Brothers na versão americana, só que eu escolhi a versão japonesa porque ela é mais fácil e é a versão que eu conheço, né? Aí, é um jogo de briga de rua, tipo Final Fight, mas eu acho que é um jogo pouco conhecido pela maioria do povo, até o DMF não conhece o jogo, só eu conheço. Então, a gente fez um treinamento antes, né, um treinamento... Pra aprender a jogar. É, aprender a jogar e agora nós vamos mostrar um pouco pra vocês, pelo menos a primeira fase do jogo, então eu vou lá dar o ESC. E é... E vamos lá. É um jogo da Jaleco, que também eu acho que poucas pessoas já devem ter ouvido falar dessa produtora, nem sei se ainda existe isso, talvez nem existe mais. Jaleco. É, Jaleco. Mas a gente falou Jaleco no começo. E agora vamos nas Options. Eu vou colocar Stock 5. Agora tá 5. É, agora tá 5. Dois Play Hit eu vou botar Off, porque assim impede que um jogador bata no outro. A gente só pode bater nos inimigos, não pode bater um no outro, já é um avanço. Ikari Mode deixa no On. No Ikari Mode é um modo de furo, quando o personagem recebe muita porrada consecutivamente, ele fica piscando em vermelho, que indica que é o Ikari Mode, ou seja, modo fúria. Quando ele tá em modo fúria, o personagem fica invencível temporariamente e os trolls dele, que é os balões, ficam mais foderosos. Aí é bom. É, isso é bom. Opa, e agora vamos dois play-up. Beleza. E esse jogo funciona da seguinte forma. Tem 5 personagens que a gente pode escolher. Eu vou escolher o Ninja, porque é o personagem mais eficiente. Como eu sei jogar melhor o jogo, o DMF sugeriu que eu fosse com o Ninja, né? Pra poder fazer as apelações melhor, né? É, agora quem que eu vou escolher? Vai, vou... Ah, vai ser ele mesmo, vai. É, ele vai com o policial. Porque nesse jogo são 5 personagens. Os personagens que a gente não escolheu, que são aqueles 3 que sobraram, vão servir de chefões para as 3 primeiras fases. Só que no caso a gente só vai fazer a primeira fase, né? Porque senão o vídeo vai ficar com mais de uma hora. É, e isso... É, é só uma jogatina, né? Não, let's play. Só sword quiser. É. Vai, vamos lá. Eita, tô correndo aqui. Deu um lagzinho no começo, mas tá tranquilo. Vai lá, tô batendo no ar, porque eu sou muito bom. Eu tô batendo no ar, né? Já tava pensando que eu já tinha dado o lag. Dá aquele... Que os bugs de sincronia, nossa. É. Quando a gente dá reset, já era a sincronia, né? É. É. Isso é a experiência própria, hein, sword. É, a experiência própria. Isso aqui já é a terceira vez que a gente tenta gravar, né? É, talvez eu deixe no final como fails. Os fails do vídeo, mas... Quem sabe? Vamos lá. Olha, o combo dele, ele dá uma voadora. É, é bonzinho esse personagem. Só é meio lerdo, em comparação ao ninja, né? É, deu a perceber. Ele faz rasqueira? Rasqueira não, ele faz um pontapé. É pontapé que ele faz. Pode também usar o teu flame crook, eu te falei como é que faz, né? Aham. É, x, x e y, né? X e y, é. O bom é porque é basicamente um especial gratuito, né? Porque não gasta do teu life. Queima, queima tudo, Jesus! Ai! Viadinho! Ah, ele foi... Apertei errado, ele fez a posição de luta dele. É... É um palhaço, se vermelho. O botão X é só mesmo a posiçãozinha de luta, ele não causa dano nos inimigos. Vai lá. Mas é isso aí. Ó, ó, se ele tira o capacete, vai... Parece aquele espano de guerra... Não, é... Aquele espano de... Que tá machucado, né? Como se ele me disse aquela hora. É, como se ele tivesse ido pro hospital, tal, hospitalizado, depois de receber uma porrada imensa. É, meu Deus do céu, é... Vai entender, né? É, vai entender. Eu vou apelar bastante nessa técnica aí de... De que? Nossa, ele é agressivo, hein? Ó, eu tô usando esse especialzinho aqui que eu te falei, que ele é bem eficiente, ó. Eu tô usando agora porque eu sei que eu vou comer uma comidinha em seguida, né? Então eu vou recuperar meu life, que eu perdi agora. Ah, esse sword é muito esperto. Oh, ele me queimou. Aliás, era uma coisa que eu devia ter feito no nosso treinamento, que é uma coisa que eu costumo fazer quando eu jogo sozinho. Quando eu vejo a comida, eu logo uso meus especiais. Eu já sei que eu vou recuperar em seguida. É. Nem me falou isso, né? É, eu esqueci de falar isso. Também esqueci de fazer também. Uh! Tô em Karimode, agora eu vou ver a minha vingança. A vingança... Ah, tô com um bastão de... Como é aquele ditado do Seu Madruga? É... A vingança é o quê? Nossa, esqueci. Ai! Nossa, sério? Esse bicho é gordo, cara. Tomou... Como que era? O que? O que? Nem me lembro de estar do Seu Madruga. É... A vingança é plena, mata a alma e envenena. É, ó... É isso mesmo, é isso mesmo. Acho que um dos poucos que eu sei é... Prefiro morrer do que perder a vida. Como é que é? Prefiro morrer do que perder a vida. Clássico essa. Quem falou isso? Você Madruga? Não, Chaves. 60 Chaves. Prefiro morrer. Não, faz um troll nele, cara. Não, olha só. Tem... Balas. Querendo me matar. E eu sou gordo. Não, mas tu tava invencível. A bala não ia te atingir. Ô, louco. Ai! É, 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 é. Que droga. Esse negócio é um saco, esse... Sente. Esse gordinho faz pilão aqui, esse policial? Pilão? Só se tiver com o Ikari Mode. Porque tu faz... Ele pula e dá um pilão no cara. Tá. Assim, ó. Opa! Gostei, hein? Gostei só o soquinho mesmo. Porque tá difícil. Morri. Só morreu. Vou logo comer minha comidinha aqui. Não, vou usar uma especial, como eu falei anteriormente. Quando tem uma comidinha à vista, usa o especial logo. Gasta tudo, né? É, ainda eu tô com a vida completa, então tá tranquilo. Ai, come, come, come. Gê, hein? Não! Ah! Que escra-nama. Arremesse pra mim, tô com pouca vida. Não, tu tá com... Mesmo nível que eu, né? É, quase o mesmo. Tô um pouquinho menor. Ou! Agora eu que tô menor. Então vai lá, pega o prango. Pula! Pula, sua balinha! Eu vou usar uma especial aqui, Sissi. Ai, 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 ai. Nossa, esse... É meio tenso. Prefiro usar o ninja pra esquivar esse negócio. É. Recarregue meu life, por favor. Obrigado. Ah, quero fazer um throw. Consegui fazer meu último throw. Turbinado. Nossa, o especial dele é fraco, desse soldadinho. É, o teu especial secreto é melhor e não gasta life, né? Uma vez que a pessoa saiba o seu especial secreto, guardinha, nem precisa mais gastar celular com especial, né? É. Só que às vezes eu tô morrendo, porque eu sou noob. Aí, na versão americana, a pessoa leva dano lá em cima se ela não pular enquanto tá sendo bombardeada a ponte. Né. Agora na versão japonesa, não. Tu nunca leva dano quando a ponte é destruída. É, acho que eu vou ficar apelando. Ficar colocando a sua faixa de machucada. É. A faixa de machucada é mortífera. É, só não é muito bom tu ficar atacando muito no limite da tela, porque tu fica sem noção de se o inimigo que tá perto ou ele tá longe, né? Fica mais difícil de tu calcular. Né? É, de certa forma. Agora? Porque às vezes tem uns inimigos que já vem pra cima de ti fazendo uma voadora. Não tem aquele... Lembra daquele discípulo do Zangief? Aham, sim. Ele já vem logo pulando fazendo voadora. Então, se tu não tá vendo ele, pode ser que ele já venha te atacando. Nem a chance de tu atacar ele antes. Nossa, eu errei a pedra. Parabéns pra mim. Nossa, mãe. Opa. Legs, legs. Queima. E ele fica invencível no período que ele tá fazendo o ataque? Eu acho, né? Você já percebeu se é o caso ou não. Não é que eu tô com medo, né? Porque eu tenho um inimigo de arma aqui. Ah, sei fazer pose. Opa. Peguei o bastão. Eu esqueci que esse ninja não é muito bom de usar armas, né? Né? Queima. 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 É o fogo de Jesus. Queima tudo, Jesus. Morre, diabo. Oh, filho do tinhoso. Toma isso, toma isso. Toma isso, vou logo usar o meu mega troll neles. Vou ter que usar um super pulo aqui. Eita. Minigamer. Eita, agora pegou. Ao menos tira dano esse negócio? Ou é um dano ínfimo? Não, não tira dano não. Tá tranquilo. Ah, foi atrás de você. É uma boa técnica evasiva isso aqui, né? É bom. Caramba, eu só tô... Toma isso, toma isso, toma isso. E é... Vai, que é minha. Imagina se tivesse aquele inimigo... É... Parceiro tomar dano. É, isso é pior. Muito pior. Ainda bem que a gente desativou essa opção, né? Ainda bem. Nossa, a Sword Lange apelando com o ninja. Nem morreu ainda. É... Eu tô quase morrendo. Queima, queima, queima. Ah, você tem coisas... Ah... Aí, vem. Você mesmo. Tomou. É, até que tira um bom dano esse teu chute... Mega chute, né? É. De mega... De mega não tem nada, mas... Por que de mega não tem nada, Tom? Ah... Tinha que ser um chute mais poderoso, né? Tipo o agarrão. O problema é que ele demora pra chegar no chão, né? Até lá o inimigo já saiu da linha de fogo. É, faz tempo. Ah... Tudo bem. Olha... Igualamos de vida. Dá pra pegar vida? Ah não, você morreu, é verdade. É, eu morri. Aí, agora... Sinta o poder da minha outra técnica poderosa. Queime. É, pensando bem até que esse policial, ele é apelão. Se a gente ficar apelando essas habilidades secretas, né? Né? Demais, ó. Nossa, me deram uma voadora. Sinta o meu morro e fúria. Agora eu quero agarrar. Quero fazer pilão. Ah... Tome esse pilão. Quer tomar você também? Ah, queria. Olha, eu pego tua comidinha aí. Tu que tá com o life baixo, né? Vai, saem inimigos. Ó esse garinha que faz o ataque da Chunin. Ai. Não, não. Não, não. Não, não. Ele faz o ataque do E-Ronda. Nossa. E você, tá preparado pro desafio do Garoto Verde? O desafio? É... Hoje à tarde eu dei uma treinada no Street Fighter pra relembrar um pouco dos golpes. Porque eu tava meio enferrujado, né? Mas você apelava bastante quando você era criança. Você jogava muito. Eu? Nem tanto. Eu era um jogador mediano até. Eu lembro quando eu era muito criança. É... Tipo, bem criancinha mesmo. Acho que uns seis anos de idade. Eu lembro que parece que uma vez minha mãe foi jogar contra mim. E ela ganhou. Isso aconteceu comigo também. Minha mãe jogou contra mim. Minha mãe não é viciada em Street Fighter. Não, mas ela não era viciada, pô. Ela tava jogando totalmente nu. E mesmo ela sendo nu, ela me ganhou. Parece que ela me ganhou com a Shulin. Ah, mas a Shulin é chata se... Se usar umas técnicas dela. Não, mas a Shulin é boa. Depois, eu... A Shulin virou uma das minhas personagens favoritas. Você vai usar ela? Será contra o Challenge? É... É uma das... É... Personagens que tem maior probabilidade de usar. Contra o Garoto Verde. Eu gosto de usar personagens rápidos. Tipo, Shulin, Vega. Mas você tem coragem de enfrentar ele contra... Usar... Enfrentar ele com o Ghillie? Tipo, o Garoto Verde usar o Ghillie? Porque ele é apelão com o Ghillie? É, você não viu o primeiro vídeo de Street Fighter dele? Não, eu... No primeiro vídeo ele usou full blanca, né? É, mas ele falou do Ghillie. Ele falou que era muito apelão com o Ghillie. Ah... É, mas o Ghillie é altamente apelativo. E por experiência própria... Quem sabe usar ele, usa muito bem. Ó, esse aí que eu te falei que é aquele chefão que é... Um dos piores de se enfrentar. Esse e o Ninja versão chefão. Caramba, mas... A gente foi... A gente foi pra essa fase com os mesmos personagens, né? Pra afetar o chef. É, porque a gente trocou de ordem. Aquela outra vez... Tu foi com o Ninja, eu fui com o... 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 Que se a gente tenta usar balão nele, ele sempre usa primeiro que a gente. É, sacana. Esse inimigo... Ele corre muito rápido. Sei que melhor que eu usei agora o balão nele. Ai. Ai. Isso dói, hein? E ele usa um elmo de viking. Ele é um cara de karate que usa elmo de viking. É, mistura de tudo, né? É... Ah, não! Tu matou ele em forma de... Ícone. Ai, caramba. É, isso aí, pessoal. Nós passamos da primeira fase. Basicamente, acho que é isso que era o nosso intuito, né? Mostra a primeira fase pro pessoal ter uma ideia geral do que se trata esse jogo. Ah, e é só um gameplay mesmo, né? É só um gameplay mesmo, casual, informal, sem maiores pretensões. Ao contrário de outrora. Né, então... Então é isso aí, pessoal, que eu tenho a mostrar pra vocês hoje. O canal do Swordland tá na descrição, mas eu creio que a maioria dos meus espectadores conhecem o Swordland, já que a maioria dos meus espectadores gostam de Mega Man. E quem gosta de Mega Man com certeza já viu o Swordland alguma vez jogando Mega Man X. Ah, mas tu também gosta de Mega Man, né? Tu tem muitos vídeos de Mega Man. Sim. É, tipo... É, tá bom. Então, pessoal, o canal dele tá na descrição do vídeo. Se você quiser dar uma confiada nos vídeos, muito massa. E ele também faz parte do canal da Elite Clássicos, ele tá fazendo o New Super Mario Bros. Wii lá. E é isso aí, hein? Desça o... Tchau pra galera. É, tchau. Até a próxima. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí, de qualquer Let's Play, de online com amigos, não sei. Até lá, pessoal. Tchau. Deu. Ah, tô apertou agora o botão de encerrar a gravação? Uhum. Ah, porque eu tô gravando até agora aqui ao infinito e além. Mas acho que eu já vou encerrar a gravação, né? Já gravou tudo que era... Eu tava jogando com ele há um tempinho já, pra eu me acostumar pra não dubar tanto no vídeo, né? Porque vocês sabem como que é jogando online com amigos, né? É, porque o DMF não conhece esse jogo, só eu conheço, então... Na verdade, o nosso vídeo anterior era pra ser o vídeo definitivo, né? Só que... É... Não conta. O quê? Não conta. Né? E isso é bom. É, isso é bom. Vamos dar caramba? Vamos dar 92. Ô, eu botei um player! Não! Eu botei um player! Ah, não, 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 não. Se derreser de dar algum problema? Bachares, rezaivos agora. Dá problema estar. Eu vou fazer bug. No ano eu fiquei parado, ele deu uma sorrinha em mim. Ele lembra das configurações, ele é esperto. Você deixou o estoque? O estoque tá em 3, não era 5? Não, a gente não vai jogar tanto assim a ponto de ser tão relevante o estoque. Tu tava no máximo lá, tu não viu? Tava 5 e 5. Não, tava 3. Ah, o quê? Tava 3. Eu vi 5 lá, não sei que eu tava doido. Ó, você tá vendo eu mexer? Só tá aqui, eu tô mexendo. Originalmente eu ia deixar o DMF usar o ninja, só que... Deixa quieto. É, deixa quieto. Melhor não, melhor não. É, porque o ninja tem uma certa... Existe um certo método da gente apelar contra os chefões usando ninja. Só que como o DMF não tá ainda acostumado muito com o jogo, ele não sabe mais usar essas táticas apelativas. É, isso é verdade. Deixa eu ver, deixa eu ver. Então o estoque tá em 3, ó, viu, ó. Ó o tanto de vida que a gente tem. Não, a gente tá com 5, eu tô aqui com 5. Eu tô com 3 aqui. Ih! Deu bug e ao mesmo tempo não. Eu tô te batendo? Não, agora você tá batendo no ar. Ah, porque eu tava com medo de ter desativado 2 player hit. Ai, 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 ai. Eu tô batendo uns trouxas aqui, mas também. Você tá batendo no ar aqui. Não, agora eu tô batendo no cara. E você, você tá parado agora. Não, agora você tá... Você tá batendo no ar. Eu acho que bugou. Ó, eu tô com um item na mão? Não, você tá batendo no ar. E aí, então bugou. Bugou. Ah, 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 ah. Não, isso eu vou ter que colocar no vídeo, isso eu vou ter que colocar no vídeo. Não, bugou. Travou o teu. É, travou. R, r, r. Então fecha o meu lado. Essa parte eu tenho que fazer a destruição de novo. 1, 2, 3. Elas falam as mesmas coisas, é um saco. É um estado de boa, vamo lá. Um, um, dois, três.